Hoje estamos aqui em Casco Verro, não é não, Bernardo? Então, vamos conhecer Casco Verro? O que é Casco Verro? É a cidade histórica aqui do Panamá. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Bota inscrever-se, isso é importante pra gente. Dá um like se você no final gostar do vídeo. E, se quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo, perguntar, fiquem à vontade. Valeu? Roda o vídeo! Ooooouou. I can't get you out of my mind. Essa arquitetura aqui, ó, dá a impressão que você tá dentro de um filme, olha aqui, ó, tudo de pedra, olha que massa, olha o tamanho, olha a altura desse muro, vou entrar aqui e ver o que que tem lá dentro. O chão todo aí de pedrinha, muito interessante. Aqui também tem muitas excursões de escolas, a galera lá, ó. Aqui dá muito estrangeiro, de outras nacionalidades também. Aqui por ser um lugar histórico ali, que lembra muito quem conhece Paraty, no Rio de Janeiro aqui lembra um pouco Paraty. Só que com as ruas bem mais largas. Bernardo sempre com fome, né, ele é a mãe dele, olha lá, devorando um cachorro-quente. Quanto custou esse cachorro-quente? Um dólar. Um dólar? Uma doletra? Muito bom. E tá gostoso? Muito. É bom? Bom, né, filho? Será que é bom? Vou provar um pedaço. Sobre o que eu falei com vocês, isso é a excursão de escola. A galera aí, ó. Passando. Aqui a galera faz muita excursão de escola, como eu falei. Tinha dito antes pra vocês ali. E eles passam com uma quentinha na mão, não sei se é o lanche. Se eles já trazem o lanche pra cá. Mas é bem... Bem diferente. Já tá querendo outro cachorro-quente, né? O pessoal vai me perguntar, pô, lugar esquisito, lugar antigo. E policiamento, como é que é feito? O policiamento é bastante ostensivo aqui. E muita polícia. Exército, né? Do Panamá. Aqui vocês podem ver no fundo, ó. Porque, segundo informações aqui, o pessoal que vive aqui, que aqui também fica sediada a presidência da República aqui do Panamá. Então, vocês podem vir tranquilos, despreocupados. Tô filmando bem tranquilo aqui, ó. Aqui é um mix de pelourinho da Bahia com Paraty. Aqui é mais polícia. Eles ficam de bicicleta. Aqui é o palácio. Aqui é outra igreja. Aqui é uma zona vigiada, ó. Pela polícia nacional. Falei que era exército, mas não é. É uma polícia nacional. Essa parte aqui, ó. É onde fica o presidente. A partir dali, já não pode entrar. Tem placa e tem polícia por todo canto aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui pra lá já não pode adentrar. Agora conhecemos aqui o colombiano Alejandro. Ele vai levar a gente aqui pra apresentar. Vamos explicar algo acerca de porquê a plaza e porquê as iglesias. Isso é um saludo muito especial para a gente de Brasil. Estamos exatamente em Plaza San Francisco, mais conhecida como Plaza Bolívar. Dice assim, O templo e o convento San Francisco se incendiou em 1737 e 1756. Mas se reconstruiu em 1918. Se realizou uma remodelação da igreja colonial que se observa na imagem, que mudou sua fachada no interior e saiu seu alto campanário. O templo foi restaurado e consagrado em 2016. Hoje o área do convento, essa parte, o ocupa o Palácio de Bolívar, sede da diplomacia panameña. Em este lugar se reuniram delegados para negociar a União Americana do siglo XIX, sem éxito, e também se aprovou aqui a primeira Constituição Panameña. A igreja foi construída em 1632. Bem antiga, hein? Obrigado, senhor. de todos os grandes jesuítas relevantes em existir. Bem antiga, a igreja de San Felipe Není. San Felipe Není. Sim, San Felipe Není. Esta igreja foi construída em 1688, só que a través da história ha sufrido por mais de três incendios. Essa é uma das igrejas mais sufridas. Só que na época de 1877, as franciscanas de Paul decidiram tomar isso aqui e remodelá-lo. Realmente eram as franciscanas de Paul II. Remodelá-lo, mas tampou a fachada principal do edifício. Só se conservaram dois muros originales e, obviamente, alguns... aqui são 12 túneles de pessoas que foram enterradas em 1849. e, por exemplo, a partir do canal de Panamá, o tomaram os franceses na época de 1800. Então, era gente popularmente de poder adquisitivo que venia e deixava os restos aqui. a nossa gente é bica, não pode querer vender. Só onde, né? Mas, se vocês podem ver as latinas, datam de 1800 até a pátria. Então, ele estava falando que as pessoas que foram enterradas aqui em 1849 a 1860 são pessoas de grande poder adquisitivo os franceses que vieram para cá antigamente. o que mais vale dentro dessa igreja são as escadas e esse público aqui. Antigamente não tinha autofalante, não tinha microfone, então era feito na voz, no robô, aqui em cima. esse piso aqui toda a igreja era assim, então eles deixaram isso de reportação. Pasada. Ok. Aqui, este pesebre, sabe que é um pesebre, certo? Pesebre. Este pesebre fala sobre alguns eventos da vida de Jesus José. Este pesebre leva exibido desde a época de 1989 a manos de a família Varela Sandoval que se han conservado a través da história. Os muñecos e os toys chamémoslo assim são de españoles e italianos que se han conservado. Está exibido desde a época de 1989 a manos de a família Varela Sandoval que decidiu donarlo a la iglesia de San Felipe Menei. Consta de varios pasajes. Tenemos acá, en la parte de acá, Rogelio, olhamos afuera José y María visitando a sua prima Isabel. Correcto? Dos. Acá, en la parte de acá, tenemos José y María pidiendo posada. Não sei se alcanza a el palito dice posada. ¿Se que se salió? Sí. Mira. El palito dice posada. E aí, beleza? Estou aqui de volta. Vocês perceberam que a minha bateria da minha câmera descarregou. Fiquei sem fazer o final lá no casco verro, mas voltei aqui para falar para vocês. Vocês viram agora aí no final o Alejandro. Na verdade, ele era um garçom, eu pensava que ele era um garçom, mas olha a tática, olha a tática boa que o restaurante Milano usa. Ele fica ali vestido totalmente de garçom, com a tarjeta com o nome dele, Alejandro, e eu pensei que ele estava abordando para convidar a gente para almoçar no restaurante, fazer a propaganda. Realmente era isso, ele falou dos pratos que tinha, do cardápio, começando abordando a gente dessa maneira. Falou que tinha um prato executivo que era apenas 10 dólares, que poderia ser poio, que era frango, ou pescado, que é peixe. Entendeu? Aí vinha a guarnição arroz, feijão, prato comercial nosso no Brasil. E achamos 10 dólares até um preço razoável. só que ele ficou ali tão simpático apresentando as coisas, falando, falando, aí perguntou você já conheceram a igreja tal, já conheceram o local tal? E a gente, não, então vou levar vocês. Aí levou a gente, achando meio estranho, mas levou a gente, aí começou a mostrar, cara, ele deu uma aula para a gente ali, em 40 minutos, 30 minutos, ele deu uma aula ali para a gente do Cássico Verro. Tudo que a gente perguntava, ele sabia responder, mostrou a igreja antiga, mostrou a igreja nova, falou quanto tempo a igreja foi reformada, quantas vezes, o cara sabia quase tudo ali do Cássico Verro. Aí no final, eu falei, no meio do tour que ele estava fazendo com a gente, eu falei para ele assim, não vai voltar para o trabalho não, cara? Aí, não, não, meu trabalho é esse, aí que eu me toquei, o trabalho dele é abordar as pessoas, convidar para um restaurante, se a pessoa ficar indecisa, ele faz esse tour com as pessoas para você almoçar no restaurante que ele trabalha. Olha a sacada, cara, achei isso magnífico, achei isso magnífico. No final, fiquei até amigo, dele, gente boa pra caramba, almoçamos lá, restaurante Milano, vou botar o endereço para vocês aqui na descrição, comida ótima, muito boa, tem um gostinho muito caseiro, a gente adorou, o Bernardo comeu tudo, foi delicioso. lá vocês puderam perceber que tem muito policiamento, então, o policiamento é bastante ostensivo, polícia nacional, polícia local, os caras de colete lá, que eu nem sei se é polícia, mas estava armado, deve ser polícia também, miliciando, sei lá o que eles são. importante que tinha muito policiamento ali, muita gente fazendo a segurança do Casco Viejo, e as pessoas que estavam ali estavam falando que realmente de dia, de tarde, de noite, qualquer horário que você vai lá, a segurança é totalmente ostensiva, isso é muito importante, porque no início que a gente chegou, a gente achou meio estranho, lugarzinho antigo, meio que abandonado, não, nada disso, quando a gente foi entrando, a gente viu, falei, pô, o negócio aqui é sério mesmo, aí eu fui saber, descobri, como eu falei para vocês no vídeo, eu mostrei para vocês, que lá, o presidente daqui do Panamá reside lá, pô, aí está explicado, aí sim está explicado, mas, isso que é importante, cara, o policiamento bastante ostensivo, apesar de ter um mix, eu achei, eu, particularmente falando, achei um mix de Pelourinho, Salvador, com o mix de Paraty, cidade histórica de Paraty, mas, cara, lindo, vale a pena conhecer, Casco Verro, aqui no Panamá, muito lindo, a cidade antiga aqui do Panamá, história, vale muito a pena, aquelas casinhas aí, cara, achei, achei o máximo, muito bom. Então é isso, galera, só para fazer o fechamento desse vídeo para vocês, você que não é inscrito no canal, vou te lembrar, se inscreve no canal, nem que eu ganhe no ano, 365 inscritos, já está bom, para mim, o importante é você se inscrever no canal, me ajuda aí, me ajuda a crescer, estou fazendo esse vídeo aí para vocês, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica construtiva, pode colocar aqui no comentário, que eu aceito tudo, e estou aqui disposto a responder a todos, e a todo, qualquer tipo de pergunta. Se gostou do vídeo, dá um ok, valeu, e até a próxima, obrigado, fiquem com Deus, fui!